Passear com os pequenos vai ser muito mais divertido com este triciclo infantil da Maral. Olha só! Ele pode ser usado a passeio, com um adulto guiando ou a pedal quando as crianças estiverem maiores. Vai ser uma delícia, gente! Além disso, ele vem com um gancho pra pendurar bolsa e dois porta-objetos, com e sem tampa, pra levar mamadeira, suco, água ou brinquedos. Legal, né? Eu adorei! E aí, consegui te ajudar? E aí, consegui te ajudar?